Querida, larga essa cesta aí. Olha, eu fiz uma sopinha que ficou da gente lamber os beijos. Olha só. É que eu não tô com vontade de comer mais nada, Lala. Ah, não. Você vai tomar porque vai tomar. Seu garotinho não vai nascer aguado porque você está preocupada e não quer comer. Vamos, querida. Toma, toma. Não quero. Sim, 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 sim. Tá bom, mas... Ai, Cantinha, sabe qual é o problema? É que o leopardo não chega dessa viagem. Não. Eu já te disse, não pense nisso. Por que ele tá demorando tanto? Mas quem sabe, quem sabe? Você tá sabendo. Ai, deixa eu provar pra ver se não falta sal. Eu não sei de nada, né? Eu não acredito. Essa não, eu não tô acreditando. Cantinha, eu não tô acreditando nisso. Com certeza você sabe quando ele vai voltar e não quer me dizer, não é isso? Ai, tá muito boa. Caramba, eu não acredito. Quando é que ele vem e me fala? Me diz, me diz logo. Bom, na verdade, eu não sei de nada, com certeza. Mas conversando agora com os peões, diziam que teve problemas com a coisa do gado, a compra, eu não sei, e que talvez até o leopardo demore um bocadinho mais. Ai, eu acho que ele não vai vir, Lala. O leopardo não vai voltar tão cedo, você vai ver. Ai, é que eu tô com muito medo, me sinto muito sozinha. Oh, Deus, como sozinha? E pra que a Micaela e eu? São mulheres também, defesas como eu. O que ele tá pensando? Mas aqui tem um montão de homens? Mas não como o leopardo. O negócio é que ele sim, ele é o único que pode me defender. Defender de quê? Eu não sei, mas eu já te disse, é que é como... É como... É como um perigo que me cerca. É que eu tô sentindo uma angústia muito forte aqui dentro, não consigo evitar. Eu tenho muito medo pelo meu filho. Não. Mas talvez a gente tenha uma surpresa. A qualquer momento, o leopardo aparece por aí. Ai, meu filhinho, Lala. Eu não quero que ninguém faça mal a ele. Eu não quero que ninguém machuque ele. Ninguém vai machucá-lo. Você promete? Você tem a todos nós para defender. Olha, já vai aprendendo, tá? Viu? Mas se você quiser, você também pode cantar. Pardo, eu não acredito. Que legal. E como é que você está, Lívia? Ah, eu tô bem. Eu tô super contente de você já ter voltado pra cá. Eu soube que você sentiu mal há alguns dias. Ah, é? A Micaela acabou de me contar que pensaram que o nascimento do seu bebê ia se adiantar. Por isso, eu não pude me conter e vim pessoalmente ver como é que você estava. Ah, mas eu estou me sentindo muito bem. Eu tive dores muito fortes. Mas foi só um alarme falso. E o doutor que veio me ver disse que ainda não tinha chegada a hora. E que eu tinha feito muito bem e não ter ido logo pro hospital. Que não foi nada demais. O que eu tenho que fazer agora é apenas descansar e ficar de bobeira um pouquinho. Fazer um repouso. Essas coisas, né? Ai, eu tô falando que nem uma matraca, né? Você vai se cansar. Desculpa, que vergonha. Continua, vai. Me conta tudo. Ai, não tem mais nada pra contar. Não? Não, até tem. Olha, o negócio é que eu tive pedindo a Deus que você voltasse logo. Porque a Lala me disse que eu vi que ainda ia demorar muito. Ai, nossa, eu fiquei morrendo de medo. É sério, eu fiquei rezando pra você chegar. E desouviu minhas orações. É... Quer saber, quando eu te vi parada ali na porta, eu quase esfreguei os olhos e me bilisquei. Porque, na verdade, eu pensava que eu tava sonhando. Não podia ser você que tava ali me olhando. Eu não podia ficar mais tempo longe daqui, Lili. De repente, eu senti que eu tinha que voltar o quanto antes. Eu estava desesperado pra voltar. Sério? Mas por que isso? Me fala, por quê? Uma coisa que me empurrava pra eu voltar. Como... Como uma voz que me chamava. Ai, eu garanto que era minha. Você não sabe quantas vezes eu te chamei gritando. Não sei, mas acho que... Era uma coisa mais forte. O que será, hein? Ah... Uma inquietude, um desassossego. Como... Se tivesse deixado uma coisa aqui que talvez... Não fosse encontrar-se ou demorasse mais. Digamos que foi um... Pressentimento... De que alguma coisa estava de ameaça. Nossa, gente. Eu senti o maior medo. Você tinha que ter visto. Às vezes eu começava a pensar em coisas horríveis. Eram tão horríveis que eu ficava toda arrepiada. Eu mal conseguia dormir porque eu pensava que nem você. Que uma coisa ruim pudesse acontecer se eu não estivesse aqui. Ai... Principalmente com o meu bebezinho, sabe? O Leopardo, você vai assistir o meu parto, não vai? Vai, não fica calado, por favor. Vai trazer o meu filho ao mundo, não vai? Eu já disse que eu não vou fazer isso, Lírio. Ai, Leopardo, mas... Por favor, não continue insistindo. Quando o momento chegar, eu mesmo levo você ao hospital. E lá você vai dar a luz. Olha, tá bom. Então vai ficar pertinho de mim, não vai? Eu vou sim, Lírio. Eu prometo. Eu acho bom. Acho muito bom. Você prometeu, hein? Não vai me largar naquele lugar sozinha, tá? Ai, meu Deus. Cuidado, cuidado.